Música Dando continuidade ao nosso evento, nós teremos agora uma participação do patrocinador Nuance. O nosso pessoal está disponível depois da palestra para encaminhar as perguntas para o palestrante. Não esqueçam de encaminhar as suas dúvidas, por favor. Eu convido para a palestra Mitos e Fatos, o lado humano da inteligência artificial na jornada do cliente, o Marcelo Ribeiro, que é diretor comercial da Nuance. Marcelo, muito prazer e bom dia. Bom dia, muito obrigado, Jaque. Bom dia, pessoal. Cantarino, obrigado pelo evento, pelo convite. É sempre muito bom a gente voltar aos eventos presenciais, né? Acho que é o meu primeiro evento presencial depois de dois anos. Bom, a Jaque já me apresentou. Eu sou responsável pela área comercial da Nuance aqui no Brasil. E a gente vai falar um pouco de inteligência artificial na jornada do cliente. Isso aqui é assunto para mais de mês, né? Mas eu vou tentar consolidar isso em 20 minutos que eu tenho aqui, a experiência que a gente tem. E compartilhar com vocês um pouco da nossa visão nesse mundo de inteligência artificial. Como o Fábio fez aqui na primeira apresentação do dia, ele fez o jabazinho dele, eu vou só mostrar quem é a Nuance. Muita gente utiliza os produtos Nuance, mas nem sabem. Quem é cliente, por exemplo, Itaú, Bradesco, Vivo, Claro, Oi, utiliza muitas soluções nossas, os assistentes virtuais, soluções de reconhecimento de voz, de text-to-speech, speech-to-text, que estão embarcados por trás de alguma outra tecnologia. A Nuance nasceu há mais de 25 anos, fazendo inteligência artificial, a gente nem sabia que era inteligência artificial naquela época. Hoje se chama inteligência artificial, mas na época fazíamos motor de reconhecimento de voz. Onde você reconhecia o que uma pessoa falava e devolvia a resposta para uma voz sintética. Então, com o passar do tempo, isso se desenvolveu bastante e virou essa inteligência artificial que nós temos hoje. Então, ano passado, passamos a ser uma empresa do grupo Microsoft, fomos adquiridos pela Microsoft. Estamos nesse momento num processo de unificação das operações, produtos, portfólio, etc. Então, em breve estaremos disponíveis nossos produtos no Marketplace da Microsoft. Então, vamos lá pessoal, só para dar um contexto de fundo aqui, do que a gente vai falar um pouco dessa humanização no painel anterior aqui. Acho que foi o Alex do Banco Original que comentou sobre ter um atendimento humanizado, digital. Mas sempre com pessoas por trás, acho que isso é fundamental. Inteligência artificial, quem faz somos nós, pessoas. E você precisa ter, obviamente, pessoas capazes e competentes para fazer um desenho muito bom, entregar um serviço bom, obviamente com inteligência artificial por trás. Mas somos nós que fazemos. Então, vou dar um pouco de contexto, mitos e fatos. Tem alguns mitos aqui que vocês vão olhar e falar, putz, que ridículo. E é mesmo. Tem alguns aqui que são bem ridículos, mas a gente ouve ainda hoje. A gente ouve os nossos clientes, por exemplo, cliente dizendo, não, meu cliente não quer entrar no Maura, ele prefere falar com o atendente. Realmente, o cliente prefere falar com o atendente quando ele não conseguiu transacionar em nenhum outro canal. Quando ele tentou utilizar o aplicativo móvel, não conseguiu. Quando ele tentou acessar a web page da empresa, do banco, da empresa de telco, da empresa de utilities e não conseguiu. E aí ele vai ter que ligar no contact center. Aí sim ele tem que ligar porque ele precisa falar com alguém para resolver. Então, o call center hoje, o próprio Alex, Alex não, foi o Paulo Guimelli no slide dele, o primeiro bullet estava lá que o banco em 2030 não terá enormes centrais de atendimento. Eu também acredito nisso. O volume de chamadas no call center vai diminuindo por causa dos canais digitais, das ofertas de outros canais, mas acho que nunca vai acabar. O call center hoje virou um ponto de escalação. Então, a cliente só vai ligar quando não conseguiu transacionar. E essas ligações são cada vez mais complexas, porque ele não conseguiu resolver nos outros canais. Então, não tem uma solução naqueles canais. Então, o atendente do call center tem que estar cada vez mais preparado, através de treinamentos e tecnologias que suportem ele para dar um atendimento bom. Então, esse primeiro mito realmente é ridículo, mas a gente ainda ouve por aí. O segundo, o cliente está acostumado com os menus da minha URA. É triste, né gente? Mas é verdade. Em algumas, alguns clientes, os heavy users, obviamente a gente sabe que o grande volume de chamada no call center é feito por uma pequena base de clientes, que são os heavy users. Esses clientes que ligam toda semana, ou seja, de uma empresa que o cara precisa pegar saldo, fazer pagamentos recorrentes. Então, tem gente que utiliza toda semana. Esse cliente, ele sabe os caminhos. Ele sabe que vai vir uma URA, um menuzinho do ETMF. Ele vai digitar dois no primeiro menu, ele vai digitar quatro no segundo menu e ele vai chegar onde ele queria chegar. Por quê? Porque ele decorou. Aqui é um exemplo do cliente se adequando à tecnologia, e não a tecnologia se adequando ao cliente. Então, há 20 anos ele faz isso, ele digita dois, quatro, nem ouve as opções e vai embora. Mas a grande maioria dos clientes que ligam lá de vez em quando, esses clientes precisam ouvir o primeiro menu, ouvir o segundo menu, até entender o que ele precisa teclar para ter o seu serviço. Então, realmente, alguns clientes do heavy users sabem utilizar, mas a grande maioria não sabe. Aqui eu falo um pouco de segurança. Alguém comentou sobre segurança, fraude. A autenticação em dois fatores é totalmente segura. Depende quais são esses fatores. E também, no painel anterior, a gente ouviu aqui que o PIX é um risco, é um problema. Na realidade, o problema é a nossa situação que a gente vive de violência. E, infelizmente, o celular hoje virou muito mais... Roubar um celular virou muito mais rentável do que você fazer um sequestro relâmpago. Porque tem menos risco e é muito mais fácil. Teve clientes que tiveram prejuízo de algumas centenas de milhares de reais porque tiveram o seu celular roubado, aberto, que estava no painel do carro. Fizeram transferências, contrataram empréstimos e coisas do tipo. Então, a autenticação em dois fatores é segura? Quando você recebe, por exemplo, o ATP, o On Time Password, aquele SMS para você validar uma transação, ele não se torna mais seguro se o celular está de posse do bandido. Ele vai receber aquele SMS e vai completar a transação. Acho que foi também o Alex que deu a sugestão aqui. Limitem o volume do Pix. Além dessa, eu dou uma outra. Vocês desabilitem as notificações na tela bloqueada do celular de vocês. Porque se o ladrão pegou o seu celular e a tela está bloqueada, o seu SMS não vai aparecer na tela bloqueada. Vai aparecer só depois, quando você abrir. Então, tem algumas, infelizmente, alguns mitos, a autenticação em dois fatores, ela, dependendo do caso, se o seu celular foi roubado, o seu token está lá instalado, ele tem acesso ao seu token e tem acesso ao seu SMS. Então, nesse caso, infelizmente, não. Tem tecnologias, como eu vou dar uma pincelada rápida aqui, de biometria de voz, para endereçar esse ponto. E aí, por que eu estou falando de novo aqui de fraude? Quando a gente está falando de jornada do cliente? Porque eu acho que o processo, a jornada do cliente, é um processo que começa lá atrás, quando um cliente é um suspect, vira um prospect, faz um onboarding, vira cliente e começa a engajar com essa marca. Então, é um processo desde o início até quando ele começa a interagir, criar uma fidelidade. E o processo de autenticação, o processo de identificação e a segurança que você passa para o seu cliente, para que ele possa transacionar, eu acho que é uma das principais etapas da jornada do cliente. Aquele cliente saber que ele está em um ambiente seguro, que ele está transacionando de maneira segura e que ele tem um processo fácil. Não aquele processo que ele vai precisar responder o nome da mãe, o nome do pai, quais são as três últimas transações do cartão, endereço de correspondência, todas aquelas perguntas que são, que você responde para o atendente para poder provar que você é você mesmo. Essas informações qualquer um tem. Está nas redes sociais, estão nos bancos de dados vazados, Então, essas informações todo mundo tem. Então, a fraude aumentou muito na pandemia, nossos clientes nos reportaram um aumento, citaram aqui 165% de aumento, mas no call center o volume aumentou absurdamente, porque as agências estavam fechadas, os pontos de atendimento pessoal estavam fechados e os clientes ligaram no call center. E os atendentes passaram a atender de casa. Então, muito atendente foi para casa atender, chamada, e em casa a gente não tem aquele controle que tem normalmente dentro do call center, de não levar um celular para a mesa, não levar papel e caneta para copiar o número de cartão. Então, o volume aumentou muito, e os fraudadores se aproveitam. Vai no elo mais fraco, que é o ser humano que está ali no call center atendendo uma ligação. Então, alguns mitos, só para darem aqui um pano de fundo para a nossa conversa, e aí eu vou para o fato incontestável, que também foi mencionado no painel anterior, os bancos viraram varejo. Então, hoje você tem o super apps, que o Guiné falou, você entra no banco, você faz um pagamento, solicita um cartão, e você já tem lá o marketplace, que você pode comprar um produto, um serviço, etc. E o ao contrário é inverso. O inverso é verdadeiro também. As telcos, que é o fórum de hoje, telco, varejo e utility, viraram banco. Então, hoje em dia, o resumo é, está tudo junto e misturado. Você provê um serviço, você provê um produto, uma experiência, tudo no mesmo ambiente. E esses ambientes são cada vez mais complexos, precisam de cada vez mais segurança, e de um desenho inteligente, para o cliente conseguir navegar entre todos eles. Então, o aplicativo de uma empresa de utility, o cliente antigamente entrava para quê? Gerar a segunda via, ver o consumo, fazer um pagamento. Hoje em dia, não. Hoje em dia, é um banco também. Então, ele vai poder contratar um empréstimo, um cartão de crédito, serviços financeiros. Então, essa jornada, esses serviços, são realmente, tem que ser bem pensados, para que a jornada do cliente, seja uma jornada única, em qualquer um desses canais. E aí, o fato incontestável, dois, que é, tudo virou digital. Então, a pandemia, obviamente, empurrou, as empresas a investirem, muito rapidamente, no mundo digital, porque precisavam disso, os volumes de chamadas explodiram. Então, a gente tem que atender os clientes, de maneira digital, seja no celular, seja no Maura, seja no assistente pessoal. Então, hoje em dia, também, o advento do avanço das tecnologias, aumentou muito. Hoje em dia, todo mundo tem um celular, todo mundo está conectado, seja um celular, seja um computador, um tablet, para estudo, para lazer, e para qualquer idade. Também, alguém comentou aqui no painel anterior, das telas touch, hoje em dia, a gente vê, crianças como essa, de dois, três anos, interagindo, jogando jogos online, de maneira super intuitiva. E pessoas mais velhas, a mesma coisa. Antigamente, é difícil uma pessoa usar um celular. Hoje em dia, usam tablets, computadores, celulares, por quê? Porque a tecnologia evoluiu. Antigamente, você comprava um, Startup, quem é mais velho, vai lembrar, o telefone que era top da Motorola, nos anos 90, o telefone era desse tamanho, acho que o manual dele, também devia ser do mesmo tamanho dele, para você aprender, a registrar um número na memória, a marcar um compromisso no calendário. Hoje em dia, você compra, depois do advento do iPhone, claro, você compra um telefone, um celular, tela touch, intuitivo, então, todo mundo usa, nem lê manual, ninguém acessa manual para nada. Então, a tecnologia evoluiu a esse ponto, teve uma inclusão digital, de pessoas mais novas, e pessoas, obviamente, mais velhas. Então, com toda esta digitalização, com tudo isso que vem acontecendo, que a gente está experimentando aqui, e vai experimentar por muito mais tempo, o lado humano é cada vez mais importante. E aí, quando eu digo o lado humano, eu digo não só o lado humano, no processo de inteligência artificial, da criação, da educação, e do treinamento, de uma tecnologia de inteligência artificial, como o lado humano, propriamente dito. A gente tem dois lados aqui, o lado humano, propriamente dito, são aquelas pessoas, que estão, de alguma maneira, ligadas, no processo da jornada do cliente. É o atendente do call center, é o atendente do chat, é um analista de back office, da área de fraude, que tem que fazer um call back, para um cliente, para confirmar uma transação. Então, qualquer um que esteja na linha de frente, interagindo com o cliente, nessa jornada, tem que estar, cada vez mais, treinado, e com tecnologia, suportando, esse atendimento. Como eu comentei lá atrás, o call center virou um ponto de escalação. Então, as pessoas só vão ligar no call center, porque precisam ligar, porque precisam resolver. Então, e existem tecnologias hoje, tanto para o lado do cliente, quanto para o lado do atendente. O atendente, temos uma tecnologia, que, ouve uma ligação em real time, vai transcrevendo essa ligação, gerando intenções, e o atendente, vai recebendo respostas, e links, de documentos, para ele poder responder ao cliente, de maneira mais rápida, e precisa. Então, tecnologia dos dois lados, na usabilidade, na ponta do cliente, e na ponta do atendente, para que ele seja mais preciso, e mais rápido, cada vez mais, economizar tempo médio de atendimento, reter chamada, todo aquele negócio que a gente conhece, do mundo de call center. Então, aqui na parte de, inteligência artificial, do lado, da tecnologia, propriamente dita, a questão da captura de dados, da inteligência de dados, de você entender o que que o seu cliente, como é que o seu cliente age na ponta, como é que ele pede um serviço, para você poder desenhar essa jornada, é fundamental. Vou dar um exemplo aqui, engraçado, quando a gente implementou a primeira URA conversacional, aquela URA que você interage por voz, não tem menu, deve fazer, uns 20 anos atrás, o primeiro cliente foi a CTBC, empresa de telefonia, lá de Minas. A gente implementou a URA para a PJ, então a chave era o seu CNPJ, você digitava, e aí você transacionava, e pedia serviços interagindo pela voz. Na época, começou a ter um erro, num determinado ponto da URA, e a gente foi investigar, porque que não estava reconhecendo. A pessoa falava o CNPJ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mil ao contrário, traço, 0, 0. E aí tinha uma região de Minas, que a pessoa falava o CNPJ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mil de ré, traço, 0, 0. Pô, mil de ré, meu, quem que vai imaginar que mil de ré, é mil ao contrário, é mil contra, é 0, 0, 0, 1. E aí, pô, entendemos que mil de ré, naquela cidade, é mil ao contrário, e ensinamos a inteligência, que o mil de ré, era mil ao contrário. Então, é isso, é você entender como o seu cliente fala, como é que ele pede, como é que ele se expressa, para você criar uma oferta, criar um desenho, para que ele possa se autosservir, de maneira eficaz e rápida. Um outro exemplo aqui, bastante interessante, é num banco, um cliente nosso, que utiliza uma URA conversacional nossa, quando a gente estava montando o desenho, o time do banco falou, a gente tem que colocar lá, uma opção para o cara, se ele falar pagamentos de conta de consumo, ele vai para tag número tal. Quem que fala, eu quero fazer um apagamento de conta de consumo? O cara, eu quero pagar minha net, eu quero pagar minha eletropaulo, eu quero pagar com gás. Então, são exemplos de que você precisa ter, não só tecnologia, você precisa ter um bom UI designer, para entender e fazer um desenho, que o cara não precisa fazer uma pergunta de desambiguação, para você direcionar ele para outro canal. Então, o lado humano é esse, é você ter, obviamente, tecnologia cada vez mais, disponível para todo mundo, mas pessoas que saibam fazer um bom desenho, entregar uma boa experiência. Lá vem eu falar de segurança de novo, né gente? De novo, eu acho que é fundamental, essa questão da segurança. eu comentei isso, o volume de fraude no call center, principalmente no call center, explodiu, por causa da pandemia, e isso não vem caindo, isso se mantém, a gente vê nos nossos clientes, não só do Brasil, mas como lá de fora, um volume muito grande, por quê? Porque é o elo mais fraco, é o atendente, é uma pessoa que está do outro lado da linha. Se eu tivesse tempo, eu mostrava um vídeo bastante interessante, para vocês aqui, mas a gente pode conversar depois, eu mostro para vocês, como é fácil você hackear, entrar em uma conta, com dados de mídias sociais, e informações que você tem disponíveis. Então, a segurança na jornada, aquele processo de confirmação positiva, seu nome, endereço, três últimas transações, eu nunca lembro, teve um cara que trabalhava comigo, ele foi para a Argentina, para uma reunião, chegou no hotel duas horas da manhã, para a reunião no dia seguinte, o cartão dele foi bloqueado, ele ligou na central, recebeu o SMS, foi bloqueado preventivamente, liga na central, ele ligou, a pessoa teve a capacidade de perguntar, qual era o nome da escola que ele votava, para poder autorizar a transação, porque eles tinham lá a base do TSE, falou, pô, quero ver se o cara é ele mesmo, eu jamais vou lembrar o nome da escola que eu voto. Obviamente, ele desligou o telefone, usou um outro cartão de um outro banco. Então, assim, não pode ter um processo dessa maneira, com essa fricção, tem que ser um processo natural, você hoje pode se autenticar pela voz, conversando com o atendente, conversando com o Maura, de uma maneira muito fluida, e sem estresse. Biometria de voz, que a gente utiliza muito, está crescendo bastante, para você autenticar o cliente, no Maura, no aplicativo móvel, no call center, você fala, pô, mas ela tem a biometria de face, você tem a facial, que ela funciona muito bem, no teu aplicativo móvel, ela funciona para algumas utilizações. Quando você vai falar num call center, que é o ponto mais vulnerável hoje, a biometria de face não funciona, nem a de mão, nem a digital. Então, a de voz é a única, que você consegue utilizar, em vários canais, da mesma maneira. E aí, para todas essas, tecnologias que eu comentei, a gente tem uma plataforma, de inteligência artificial, que prevê tudo isso. Então, tecnologia existe, não só a nossa, mas como qualquer outra aí, hoje somos Microsoft, tem uma plataforma imensa, de ferramentas, de inteligência artificial, para você montar, uma boa jornada de atendimento. Então, ferramentas existem, cada vez mais, porém, as pessoas, por trás dessas tecnologias, por trás dos desenhos, por trás das análises de dados, são cada vez mais, importantes nesse processo. Então, a gente nunca vai, deixar de ter pessoas, atendendo uma chamada, uma escalação, de um serviço, que não foi feito, e a gente sempre, vai ter pessoas, treinando essa inteligência artificial, fazendo aquele processo, de curadoria, que é coletar dados, melhorar, um pontinho percentual, para você reter mais, aumentar o autosserviço. Então, somos nós, seres humanos, que, estamos fazendo esse trabalho, e continuaremos fazendo, por um bom tempo. Ainda não existe, um machine learning, autossuficiente, sem, uma supervisão humana. Um dia, talvez, chegaremos lá, mas, hoje em dia, ainda é preciso, o humano, estar por trás, conduzindo, todo esse processo, de curadoria. Meu tempo acabou, eu sei disso, então, agradeço demais, a presença de vocês, como eu falei, 20 minutos, para falar disso aí, de um tema tão bacana, que é esse, é pouco, mas eu estou à disposição aqui, depois, quem quiser bater um papo, está bom, Jaque? Está ótimo, Marcelo, você trouxe um material também, para distribuir para, para a gente? Eu trouxe, eu não sei, eu preciso. Eu acho que trouxe, pelo que me disseram, você trouxe também. Está bom. Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço. Marcelo, continua conosco, continuarei aqui. Obrigado. Então, as dúvidas podem ser encaminadas, diretamente. Obrigado. 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 Obrigado.